E aí, curiosos, sejam bem-vindos! Hoje vamos falar de um dos meios de transportes mais populares que existem, que é o automóvel. É, meu amigo, na variedade do mercado, alguns carros se destacam muito, por isso vou mostrar alguns dos mais estranhos da atualidade. Então aperte o cinto e vamos conferir! Os 6 carros mais estranhos do mundo Carro Jacuzzi Para abrir a lista, temos um carro perfeito para os dias quentes, pois imagina só naquele sol de rachar você poder dirigir enquanto se refresca no Jacuzzi. É, meu amigo, foi o que pensaram os amigos de Phil Icar de Dunk Foster. Eles transformaram o Cadillac de 1969 num sensacional automóvel Jacuzzi. Os dois engenheiros norte-americanos compraram um carro numa sucata por 800 dólares e, depois de seis anos de trabalho, conseguiram transformar num carro capaz de dar inveja em muita gente. Aeromobil Todo mundo sabe que não dá para dirigir com a cabeça nas nuvens, mas o Aeromobil 3.0 promete uma experiência bem próxima disso. Por um preço em torno de R$ 680 mil, esse carro voador de origem eslovaca tem sua terceira geração pronta para ser vendida esse ano. Foi o que disse o presidente da fábrica de Rade Vakilek. É, meu irmão, acredite quando eu digo que esse é o tipo de carro que vale a pena ter, pois com asas retráteis, o Aeromobil pode ser guardado em qualquer lugar, além de poder trafegar por rodovias comuns e, é claro, traz a inédita possibilidade de voar mesmo sendo um carro. Carro Lego Imagina quantas peças de Lego seriam necessárias para montar um carro que funcionasse. A julgar pela criação de um jovem romeno, são cerca de R$ 500 mil. É, meu irmão, parece mentira, mas em 18 meses e com R$ 60 mil, a Oaida conseguiu criar um carro em tamanho real a partir de peças de Lego. O resultado é um carro que funciona com ar comprimido capaz de chegar a 25 km por hora. E olha lá, viu? A invenção fez bastante sucesso e não só para o público infantil. Carro de Madeira A cidade italiana de Veneza, além de bela, chama atenção pela falta de carros. Por isso, seria o pior lugar para um amante de automóveis. Mas, ao que tudo indica, há uma esperança, já que um cidadão resolveu construir um barco em forma de Ferrari. A réplica incrível de uma Ferrari F50 foi feita por Lívio de Marque, que levou 5 anos no projeto. O resultado ficou espetacular e agora Lívio não trafega pela cidade sem passar despercebido. Limousine mais comprida A limousine é um carro de luxo muito conhecido que chama atenção por ser comprido e acomodar uma série de luxos. Mas imagina uma dessas que acomode 75 pessoas. Pois a American Dream com seus 30 metros de comprimento e 24 rodas consegue esse feito. A ideia partiu do americano Jay, nos anos 90, e já foi eleito o maior carro do mundo segundo o livro dos recordes. O enorme carro ainda conta com mimos, como sushi bar, câmara de bronzeamento e uma piscina. Fio P50 Se você gosta de coisas mais discretas e compactas, vai amar o fio P50 que é considerado o menor carro do mundo. Esse micro carro era produzido nos anos 50's na Inglaterra e chama atenção até hoje por seus poucos 1,37 metros de comprimento e 1 metro de largura. E por essa razão só acomoda um condutor. Na velocidade ele é discreto e não passa de 60 km por hora. E aí curiosos, gostaram do vídeo? Então que tal deixar aquele like maroto que sempre fortalece o canal? Inscreva-se no canal e marque aquele sininho para sempre receber uma notificação quando o vídeo for postado. Então meu caro, até a próxima. Fui!